Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Galerinha do aquarismo, olha só, hoje eu vou estar trazendo uma ficha de um peixe que eu acho que não é muito conhecido por vocês que é o Rasborar lequim, é um peixe muito bonito e eu estava vendo na enciclopédia que é um peixe que está ganhando força no aquarismo no Brasil, algumas pessoas já tem vamos dizer que é uma novidade aqui no nosso quadro de aquarismo, tá certo? então pessoal, eu vou estar falando um pouquinho sobre ele e pessoal, para o canal ficar mais forte, peço que vocês compartilhem os vídeos infelizmente está dando pouca visualização, porque o YouTube não está alertando aí todos os inscritos aí, que vocês compartilhem também outros grupos para outras pessoas que precisam de informação de peixes novos, que está saindo no mercado também então pessoal, vou estar fazendo a ficha dele falando um pouco a respeito para incentivar a busca por novos exemplares, para a gente ter mais variedades de peixes nos nossos aquários e temos composições de aquários melhores e mais bonitas, com fauna e flora bem mais diversificada, tá bem? eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição, que eu queria que o alcance deles fosse mais longe também, que esses são vídeos que tem potencial de crescimento e ajudar muita gente, tá bem? então, sem mais delongas pessoal, a gente vai falar hoje do Rasborá Arlequim é um peixe de origem do sudeste da China, é de cardume, é da família do tetra é quase igual um tetra praticamente, ele, vamos dizer que é um tipo de tetra, tá bem pessoal? isso foi uma das informações que eu achei legal, que eu gosto bastante de tetra aí eu reproduzo tetra negro e tetra rosa aqui, para me colocar nos meus aquários, assim, quando eu monto, assim, qualquer coisa, assim eu sempre gosto de ter o tetra, essa espécie eu espero conseguir ela em breve e trazer para cá por isso que eu estou fazendo essa ficha aqui, para trazê-la aqui para a minha cidade para tentar fazer reprodução e disseminar nos aquários dos meus amigos bom pessoal, o nome científico dele é Trigonostigma heteromorfa muito bonito o nome, meio difícil de falar mas ele pertence à família do Stipnidai a origem dele, como disse, é do sudeste da China e a sociabilidade dele é de cardume temperatura de água, galera, para ele, entre 26 graus e 30 graus Celsius a dureza da água para ele deve ser mole a expectativa de vida dele é boa, 5 anos de vida, então a gente vai ter um peixe saudável e por um bom tempo em nossos aquários a manutenção deles é fácil o tamanho dele é adulto, é até 3 centímetros, tá bem? galera, sempre tenha alimento vivo para manter peixes assim, que eles têm o hábito nada de manter os direto na ração, por melhor que seja a ração alimento vivo também, periodicamente ajuda muito o macho é menor que a fêmea e a coloração dele é mais forte ele possui nada de adorçal maior e galera, uma curiosidade que eu achei interessante ele arma em cardumes, eles têm a questão de um macho alfa, não é? do cardume, então às vezes ele enfrenta desafiantes no cardume isso foi uma característica que eu achei bem significativa bem significativa, eu gostei muito de ver vendo no YouTube dos americanos, dos ingleses dos europeus também vi muitos vídeos interessantes desse comportamento e é um peixe que eu recomendo para vocês se você ver em alguma lojinha aí e tiver espaço para um cardume aí, leve ele recomendo também que vocês adquiram no mínimo 5 por ser cardume, peixes de cardume eles têm que ter uma quantidade razoável 5 e para ele não se tornar agressivo quando eles estão sozinhos, eles se sentem ameaçados eles atacam outros peixes isso acontece com os tetras e outros peixes também tá certo? tem esse comportamento meio de tentar afugentar outros peixes mas tirando isso ele é tranquilo a fêmea dele, voltando a falar do dismorfismo sexual a fêmea ela tende a ser um pouquinho maior e ela é mais roliça, mais ovada a reprodução deles, galera, acontece assim tipo, sobre condições específicas peixes bem preparados, bem nutridos em cativeiro até mesmo na natureza eles se reúnem em uma grande concentração e as fêmeas vão desovando com o macho que aparecer os machos vão festilizando e dependendo da temperatura isso eu achei interessante, pessoal dependendo da temperatura os bichinhos podem nascer até mesmo no mesmo dia ou com temperatura muito alta com temperaturas já mais baixas aí leva de 2 a 3 dias e depois leva um tempo maior e logo por 2 dias, 3 dias dependendo da temperatura a fator de temperatura eles já estão os alevinos já consumindo um saco vitelino e aí vocês já podem estar inserindo alimentos vivos cisto de artemia, adapne, paramécio rotíferos quem produz esses alimentos aí para usar são muito bons para alimentar os alevinos recém-nascidos eles gostam de microvermes também e tem uma infinidade de alimentos que vocês podem ver para eles conforme eles vão crescendo vocês vão aumentando a quantidade de alimento vivo alimentos vivos maiores recomendo muito a Incriteia e artemia artemia semi-adulta assim, quem cria artemia põe para eclodir e vai criando vê que elas estão ganhando um tamanho assim, é razoável pode oferecer para os peixes eles gostam e é bacana para aquário, galera o tamanho de aquário vou recomendar aquário de no mínimo 40 litros claro, quanto maior o aquário melhor, o peixe se sente mais à vontade é bem melhor e quem for fazer reprodução deles em aquário o filtro tem que ter espuma tem que ser aquele filtro de esponja ou então ter uma proteção no filtro para não sugar os alevinos também como eu disse eles possuem de cardume o mínimo é 5 não vão esquecer, pessoal e é interessante ver o comportamento dos machos assim, buscando por ser o alfa do território e vale a pena, galera recomendo esse peixe é um peixe bonito achei interessante e se Deus quiser em breve ter ele aqui comigo e se vocês verem nas lojas não percam a oportunidade de ter esse animal aí tá certo, pessoal? fico muito agradecido a todos que têm participado dos vídeos que têm visualizado que têm compartilhado a galera que tem se inscrevendo é não fácil montar um canal de aquarismo e também deixo um outro aviso olha, tem aqui se você é de Belém do Pará Anandê ou Amarituba assim, nas cidades próximas e Coraci a gente tem um amigo aqui que ele tem produtos de aquarismo com preço bom, cara com preço bom, bem acessível estou deixando aqui também algumas imagens dos produtos que ele tem e o contato dele vai estar na descrição tá bem? chegando, quem falar com ele aqui que viu o vídeo pelo YouTube diz que viu pelo canal Inicial Fiche no YouTube que vai ter tem desconto que ele faz aí pra galera que é meu amigo tá bem? e tem substrato tem rações de qualidade e muitas outras coisas tá certo, pessoal? obrigadão aí a todos e até o próximo vídeo